Ainda, eu acabei de receber 200 unidades desse projeto aqui. É um projeto que eu já tenho compartilhado o desenvolvimento dele com vocês há um tempo. E agora eu preciso resolver um grande problema, a parte de montagem. Como a maior parte dos componentes eletrônicos dessa placa são SMDs, principalmente os LEDs que ficam aqui em cima, eu encomendei um stencil para me ajudar nesse processo de soldagem. Mas só o stencil não me ajudou muito a resolver o meu problema, já que essa minha placa aqui tem um formato bem característico de uma flor de cerejeira. Isso faz com que eu não consiga prender a placa com facilidade enquanto eu estou fazendo o processo de solda. Eu tenho pensado aqui em formas de como deixar a minha placa fixa para conseguir usar o meu molde stencil e passar o stencil em pasta para continuar o meu processo de solda. Para o desenvolvimento de todo esse projeto, eu tenho utilizado o Outro & Designer. A Outro & Designer está sendo patrocinadora do vídeo de hoje, e é com eles que eu desenvolvi vários dos projetos que eu tenho compartilhado com vocês recentemente. Para desenvolver os meus projetos de PCB, eu sempre dou preferência para utilizar o Outro & Designer. Ele é uma ferramenta muito completa, tem vários recursos dentro do Outro & Designer que fazem com que o desenvolvimento dos meus projetos fique mais integrado e eficiente. O Outro está conectado a uma outra ferramenta chamada Outro 365, que se integra perfeitamente ao fluxo de trabalho do Outro & Designer. Com ele, eu consigo gerenciar as bibliotecas, consigo versionar os meus projetos, e com facilidade eu consigo criar uma equipe de trabalho aqui dentro do Outro & Designer. Tem uma outra ferramenta que eu uso bastante também, que também já está integrada ao Outro & Designer, que é a Octopart, que oferece um inventário super completo, com informações de preço, estoque e fornecedores. Com a Octopart, é possível ter acesso a uma ampla biblioteca de componentes eletrônicos, turbina ainda mais nos meus desenvolvimentos, e ter acesso a informações desses componentes. Se você quiser utilizar o Outro nos seus projetos também, estou deixando o link aqui na descrição desse vídeo, e dar uma olhadinha nos vídeos anteriores e nesse link aqui, porque estudantes têm uma licença gratuita, e você também pode testar o software gratuitamente durante um mês, para fabricar e testar o seu protótipo, o seu projeto, o seu produto. Faz uns dias que eu estou pensando nessa solução, e eu tenho testado algumas coisas no Outro & Designer, e eu acho que eu vou conseguir fazer um molde perfeito agora, para as minhas placas de circuito impresso. Então, vem comigo! Depois de finalizar por completo o meu projeto aqui dentro do Outro & Designer, eu vou clicar aqui no arquivo de PCB, vou vir aqui em File, e vou exportar o arquivo .step3d da minha placa de circuito impresso. Eu vou salvar o arquivo, nesse caso aqui eu já tinha exportado antes, então eu vou substituir o arquivo que eu já tinha feito anteriormente. E aqui, nas opções de exportação, é onde você vai precisar tomar bastante atenção, para poder exportar o 3D da placa limpo. Eu fiz alguns testes por aqui, e a melhor opção que eu consegui foi colocar o Rate em 100%, selecionar essas três primeiras opções aqui, e para a parte do 3D Bodies, colocar para exportar apenas os selecionados. Mas aqui no projeto, não selecionar nenhum dos componentes, porque o que a gente está procurando aqui, é uma placa limpa sem componentes eletrônicos. Aqui nesse último, eu coloquei Simple Bodies, mas eu acredito que não faz nenhuma diferença, já que, na verdade, a gente está tentando exportar apenas os selecionados, e não possui nenhum arquivo selecionado. Nesse momento, eu acabei de exportar um arquivo .step, mas para fazer a construção do meu molde extensio, aqui no Thinkercad, eu preciso de um arquivo .stl, objeto ou svg. Para isso, eu estou utilizando um conversor que eu achei na internet, que ele converte o .step para .stl. Pego o arquivo .step que eu acabei de exportar lá no Altium, agora eu tenho o .stl da minha placa. Assim, eu posso vir aqui no Thinkercad, importar, escolher o arquivo. É importante na hora de escolher o arquivo, que você tem aqui essa dimensão em 100%. Nesse momento, é importante você verificar também, se as dimensões do arquivo que está sendo exportado, realmente batem com as dimensões que você projetou lá na sua placa. Se você tiver a placa física, melhor ainda. Você pode tirar aí as medidas com uma régua ou com um paquímetro. Agora, importar. E eu tenho aqui um 3D body da minha placa de circuito impresso. Inclusive, eu consigo modificar aqui as dimensões, aumentar, diminuir, e eu posso trabalhar essa placa aqui para fazer agora o meu molde extensio. O primeiro teste que eu vou fazer vai ser esse aqui. Eu vou colocar um quadradinho, um pad aqui. Vou colocar no tamanho 60 por 60, que eu acho que vai ficar bom. É o suficiente na bancada. A minha placa de circuito impresso, eu vou colocar ela como um recorte. Eu vou aumentar aqui, só para facilitar na hora de recortar. Agora, com o meu pad aqui, vou deixar ele um pouquinho menor. Vou alinhar as duas. e eu vou abaixar um pouquinho. Como a placa que eu estou fazendo aqui, ela tem 0,8 milímetros de espessura, então, quando eu abaixar aqui no TinkerCAD, eu quero abaixar 0,8. E vou juntar as duas e construir um agrupamento para fazer um recorte. Prontinho, nesse momento aqui, eu tenho a marcação exata da minha placa de circuito impresso. Eu vou fazer o teste, vou imprimir aqui esse pad, e vamos ver se eu vou conseguir utilizar ele como o meu extensio. Quero testar, inclusive, se essas aberturas aqui, realmente eu vou conseguir encaixar a minha placa e utilizar esse aqui como guia para deixar a minha placa firme na hora de passar o extensio. Vamos ver se vai funcionar? Bom, agora na hora da impressão, eu tive uma outra ideia aqui. Eu vou deixar essa área, desse quadradinho aqui, um pouquinho maior, porque eu acho que vai facilitar depois, na hora de grudar o extensio. Então, eu vou fazer uma modificação aqui. Vai demorar duas horas para impressão, e vamos ver se isso aqui vai ficar bom. Vamos colocar a impressora para trabalhar agora. Eu acabei não gravando o processo de impressão, mas esse daqui é o resultado final. A placa, ela realmente encaixa. Eu tive que fazer algumas versões para deixar um pouquinho mais para dentro a placa, para ficar bem perfeito aqui em cima. E o extensio, eu recortei apenas a parte da conexão ali, a parte dos pads dos componentes, e colei ele em cima dessa placa com uma fita adesiva. Então, eu consigo mover ele livremente, abrir e fechar. E agora, eu consigo passar com bastante destreza ali o stain pasta. Olha só como a placa fica bem firme, ela realmente não mexe enquanto eu estou passando o stain, e a camada fica perfeita. Antes de usar no meu lote de produção de 200 unidades, eu já fiz o uso desse material aqui para o meu lote protótipo de 10 unidades. Gente, foi muito rápido passar. Estão em pasta em cada uma dessas placas. Esse vídeo aqui, por exemplo, não está acelerado. Vocês estão vendo aí que eu estou indo placa por placa. Agilizou muito o processo. Eu acho que a única coisa que seria melhor do que isso seria realmente se eu tivesse mandado fabricar essas placas aqui em um painel. Porque daí, com o painel, eu consigo passar o stain pasta em 20 placas ao mesmo tempo. Então, melhoraria muito. Eu acho que eu consegui resolver o meu problema pontualmente. Acho que essa técnica é boa para ser aplicada tanto em lotes protótipos, quanto em uma pequena escala, que eu estou prestes a iniciar. 200 unidades é uma escala pequena comparada ao mundo industrial, mas é uma escala bem grande para se fazer na bancada à mão. Já recebi perguntas do porquê que eu estou insistindo em fazer esse lote à mão e não simplesmente mandar para a fábrica para fazer, receber os produtos já montados. Seria muito mais fácil. Mas eu realmente quero explorar ao máximo e sugar o máximo do que eu consigo fazer aqui dentro desse espaço. E eu quero ser estimulada a encontrar essas técnicas, encontrar essas alternativas para conseguir fazer o meu produto acontecer. Eu não vou dizer que essa é a forma mais barata de se fazer, porque eu estou gastando, sim, bastante tempo de trabalho meu, tanto para inventar essas soluções quanto depois para, de fato, fazer essa montagem. Então, se for contar o tempo de trabalho, eu acredito que daria muito próximo ou seria até mais barato mandar a fábrica fazer. É mais fácil deixar a fábrica fazer o trabalho dela e deixar a projetista engenheira fazendo o trabalho dela, certo? Mas a questão toda do que eu estou passando nesse momento e o que eu estou querendo explorar é um pouco diferente, por isso, realmente, estou tentando tirar leite de pedra aqui nesse momento, nesse meu espaço, tentando mostrar para vocês que é possível fazer hardware no Brasil, é possível fazer hardware aí no espaço de trabalho de vocês também. Então, a gente deseja muito boa sorte no desenvolvimento dos seus projetos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!